Sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu hei de ser, é meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer. A praça que o Flamengo pegou, vamos ser campeão, vamos Flamengo, minha maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar, vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, minha maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar, acima de tudo o Brunelho, pra cima deles Flamengo. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Pode levantar pra que hoje tem gol do Gabigú. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu ali, pode esperar, a sua hora vai chegar.